Então toma, maestro Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Mas você não vale nada, mas eu gosto de você É que tudo que eu queria era saber porquê Siga longe do forro Canta assim Eu disse que você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Ah, você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você brincou comigo, mas eu sou minha vida Se seus ouvimentos não tem explicação Já fiz quase de tudo, já não preciso ser E da hora de morrer na sua mão Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu census porquê